Oi gente, estamos aí no FAC 21, e não tem vinheta, vocês estão ligados né? Mas tem a pergunta do Pé, qual é a pergunta Pé? Qual é o FAC dessa vez? Quero saber. É um dos mais perguntados, um dos mais polêmicos conforme foi prometido. Ai meu Deus. E que pode inclusive ficar sem resposta, pode ficar com uma opinião. Porque cada um tem a sua né? Sim. Fala. Pergunta do nosso sócio Marcelo Yamamoto, que diz... Boa noite Peritigues, é verdade que a bateria 9V recarregável de lítio pode queimar o Pré do violão? E o Giovanni sai em emenda. Boa pergunta. E a alcalina? Porque tem esse mito de que os Prés, quando você coloca uma bateria muito forte, alcalina, queima o Pré. Olha, as Duracell são uma das melhores baterias que tem por aí. Porém elas são feitas para coisas elétricas, não eletrônicas. Coisas elétricas, tipo controle remoto, carrinhos. Essas coisas que precisam uma pila com mais amperagem. Tipo, a Duracell tem muita amperagem. Por uma coincidência muito grande, eu trabalho para o Marcos de Bellucci, trabalho para o Guilherme Santiago e houve uma certa época que eu peguei dois violões, um do Marcos de Bellucci e um do Guilherme Santiago. Os dois estavam com o Pré queimados. Por acaso, todos eles usavam pilas Duracell. E se você pegar uma Duracell e medir ela logo que você compra, ela vem com 9.9V quase, 10V até. Eu não sei se por uma coincidência muito grande queimou esses dois Prés. Os dois Prés eram exatamente iguais. Não são aqueles valvulados, tá? Os valvulados inclusive são pilas de 1,5V. Mas era um Prézinho Takamine que sempre foram bons. Os japoneses, os dois japoneses queimaram os dois. Um de um lado e outro do outro. Os dois usavam bateria Duracell. Se foi coincidência ou não, queimaram os dois na mesma época por uma coincidência muito grande. Uma semana, uma semana veio o outro. A respeito das baterias recarregáveis, é uma coisa meio chocante. A gente pode pensar, ah, bateria recarregável, não é legal. Meu, eu tinha uma câmera filmadora antiga e numa época nós fomos viajar e eu levei ela, Levei quatro caixas de baterias alcalinas, quatro kits de quatro baterias. Mano, eu punha na minha câmera, meu, eu filmava dez minutos e acabava. Eu punha a outra. Eu filmava dez minutos e acabava. Pô, meu, alcalina. Se eu comprasse as Panasonic normal, então não era nem um minuto. Só que a gente estava num barco, num lugar lindo, maravilhoso, Fernando Noronha. E tinha um cara dentro do barco que, por acaso, tem a filmadora e falou, meu, eu falei, putz, acabou uma bateria, eu comprei quatro, acabou todas. Ele falou assim, ah, mas essas baterias não funcionam, aí você tem que botar recarregável. Eu falei, ah, eu vou pôr recarregável? Se essas daqui originais não estão boas? Não, põe a recarregável que você vai ver. Mano, é impressionante. Eu comprei a Sony recarregável de verdade. Mas você botava para carregar? Meu, ela ficava duas, três horas com as duas pilhas. As outras não duravam quinze minutos e era um Duracell alcalina. Então, quer dizer, as recarregáveis, com certeza, elas têm mais amperagem ainda. Então, com certeza, também vai dar problema nos prezes. Eu acho meio perigoso colocar essas baterias recarregáveis, principalmente porque elas vão ficar com nove ponto alguma coisa de volts. Porém, se você regular ela, se tiver regulagem no seu carregador e deixar nove volts justinho, ela vai durar bastante. Porém, não dura como a durabilidade de usar um pré é diferente de uma câmera. Talvez ela não dure tanto quanto uma pilha em relação à câmera dure, tipo, quando estava durando quinze, durava duas horas. No pré não vai durar seis meses, porque ela vai ficar parada lá também, a pilha recarregável ela descarrega, sozinha. Ela não fica carregada, ela vai descarregando sozinha. E essas Duracell elas não descarregam sozinha. Elas continuam com carga. Então, não convém também botar pilha recarregável, porque pode vir a queimar sim, eu acho. Opiniões, né? Mas as Duracell são boas, mas... Eu sou ainda das baterias... As baterias azuisinhas, que são bem simples. Vem com a voltagem certinha. Dura o quê? Um mês a menos. Custa dez vezes mais barato que essas Duracell. Então, quer dizer... Eu acho que pela... Pela... Pela diferença de preço e pelo risco de não correr usando essas baterias mais fracas, eu acho que vale a pena usar as baterias simples, não usar alcalinas por enquanto. Até ter certeza que não está dando problema nenhum. Era isso. Valeu. Até.